O Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar amanhã ações que pedem a cassação da chapa que elegeu Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão em 2018. As duas primeiras a entrar na pauta tratam de ataques cibernéticos a um grupo de Facebook favorecendo Bolsonaro. Ainda há outras ações na lista para serem julgadas, que preocupam ainda mais o Planalto, como as que tratam de disparos de mensagens em massa pelo WhatsApp. Nas duas ações de investigação judicial eleitoral, que devem ser julgadas amanhã, os ex-candidatos Marina Silva e Guilherme Boulos reclamam que, durante a campanha, o grupo virtual Mulheres Unidas contra Bolsonaro, que reunia quase 3 milhões de pessoas, sofreu ataque virtual e passou a ser chamado de Mulheres com Bolsonaro 17. Bolsonaro compartilhou a imagem alterada agradecendo o apoio. Para os adversários, essa é uma atitude que configura abuso eleitoral. Futuramente, serão julgadas quatro ações sobre irregularidades na contratação de serviços de disparo em massa pelo WhatsApp durante a campanha. É pedida a cassação de Bolsonaro pelos ex-candidatos Ciro Gomes e Fernando Haddad. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.